Experiências de Quase-Morte Muitos cristãos acreditam que as EQM são a prova de que Deus e a vida após a morte existem. Como descrito neste artigo, uma EQM possui as seguintes características. 1. Um sentimento de paz interior. 2. A sensação de flutuar acima do seu corpo físico. 3. A percepção da presença de pessoas sua volta. 4. Visão de 360 graus. 5. Ampliação de vários sentidos. 6. A sensação de viajar através de um túnel intensamente iluminado no fundo. Refeito túnel. Coisas como infartos, afogamentos e grande perda de sangue podem ativar EQM. As EQM foram experimentadas por milhares de pessoas e foram amplamente catalogadas em uma variedade de livros, cuja grande maioria é espiritual ou religiosa por natureza. O que não é mencionado é que há uma substância chamada ketamina que produz todos os elementos de uma EQM quando injetadas em uma pessoa normal e que não esteja morrendo. Em outras palavras, é que são estados naturais quimicamente induzidos no qual o cérebro entra. O gatilho para uma EQM é a falta de oxigênio para o cérebro e o corpo. Se você ler periódicos científicos como este, descobrirá que há uma razão completamente química e completamente não espiritual para cada fator de cada EQM. Esta é uma prova direta da não existência de Deus? Não. Entretanto, é uma prova direta de que EQM, que muitos usam como uma prova incontestável de que Deus e a vida após a morte existem, não tem nenhum significado sobrenatural. Nós podemos provar cientificamente que EQM são reações químicas e não um portal para o pós-morte como muitos religiosos alegam. Se inscreva no canal e ative o sininho.